Nós achamos que oração é um poder que a gente tem de obrigar Deus a fazer o que Ele não quer Esse é o nosso problema A gente faz da batalha espiritual como se os demônios estivessem segurando Deus E eu não consigo andar, ora por mim, temos que orar por Deus Eu estou aqui hoje, Senhor, para fazer uma batalha espiritual para o Senhor me abençoar Não vai fazer batalha, eu morri na cruz para te abençoar Eu paguei alto preço pela sua vida, você é uma nova criatura e você nasceu de novo Mas por que a coisa não anda rápido? Porque anda no meu tempo, porque eu sou Senhor e você é servo Nós achamos que oração é um poder que a gente tem de obrigar Deus a fazer o que Ele não quer Esse é o nosso problema Eu já contei aqui uma vez, numa aula nossa, que me perguntaram O Zé, porque a gente estava falando sobre, eu estava dando uma aula sobre Sermão do Monte Quando Jesus, as palavras de Jesus estragam muito a nossa religião Disse assim Quando vocês orarem, não sejam como os incrédulos Que acham que por muito repetirem serão ouvidos Quando vocês orarem, saibam que o vosso Pai que está no céu Sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem Bom, eu estava dando aula desse texto E alguém perguntou, Zé Se Deus já sabe o que eu preciso antes de pedir Então eu não preciso de orar Eu falei, não Se você só ora para pedir, não precisa mesmo A gente fala de comunhão A gente fala de relação A gente fala de Senhor e servo A gente fala de caminhar com Deus Essa relação é só para pedir Faz amizade com uma pessoa E fica 24 horas só sugando dela Se ela vai pagar o seu pastel Se ela vai pagar o seu Uber Se vai te convidar para ir na casa dela Se paga o cinema Só quer andar com você Para pedir, 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 pedir Eu não vou conseguir mudar esse mundo Mas eu quero andar no centro da vontade dele Eu vou orar e dizer Senhor, olha, essa aqui é a minha petição Como nós oramos aqui hoje Isso aqui é a nossa necessidade É isso aqui que a gente gostaria que acontecesse Porque Ele é nosso Pai Mas eu não oro só para pedir Eu converso com Ele porque eu adoro Eu agradeço, eu louvo Eu engrandeço o nome dEle Eu agradeço pela palavra Eu converso com Ele sobre minhas dúvidas Se você só ora para pedir Não precisa orar mais Se essa é a sua relação com Deus Resumida apenas a dar, dar, dar Então não precisa mais Porque Ele sabe do que você precisa Você devia descansar nele Porque Ele é Deus E não é a tua oração que vai fazer Não é o teu centavinho que vai mudar o coração dEle Ele é Senhor maior do que o universo infinito Maior do que toda a criação do começo Ao fim de todas as eras Tudo é um nada diante da grandeza de Deus Você acha que Ele está impressionado com os teus mil reais? Misericórdia, irmão Ele já fala no Salmo 50 Você vai me oferecer um sacrifício Do animal, não fui eu que criei? Da riqueza da terra que eu te dei Alguma coisa que você vai me dar Que eu já não tenha Ele quer um coração contrito E gente que cai de joelhos Para dizer Tu é Senhor Ele não me chamou para fazer uma troca Uma barganha religiosa Ele não me chamou para me transformar Em uma nova criatura Ainda que Ele me dê liberdade Para que eu peça Para que eu ore Para que eu apresente a Ele Minhas dores Eu não sei Por que Ele atende uns E outros não Descansa Se é de Deus Você não precisa fazer nada E se não é de Deus Não tem o que você possa fazer Mas uma coisa eu sei Se você estiver na mão de Deus Tudo vai bem Só relaxa